Gente, olha, no final de semana tem alta de casos, final de semana tem alta aí de casos positivos de Covid-19 em Paranaíba, vamos ver. Olá, Rude, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E conforme boletim epidemiológico referente aos dias 15, 16 e 17 de janeiro, em Paranaíba foram realizados 249 testes rápidos, dos quais 119 tiveram resultado positivo para a Covid-19, além de 130 resultados negativos. A UTI, a Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Misericórdia, está com três pacientes confirmados. Esses pacientes são da região e um caso suspeito está na ala respiratória. Ainda conforme o boletim, Paranaíba apresenta 397 casos ativos da doença, que são pessoas que estão em isolamento domiciliar. A cidade segue sem registrar mortes pela doença. São 161 óbitos registrados aqui no município. Paranaíba tem ao todo 5.616 casos confirmados desde o começo da pandemia.